Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa sessão de Mindfulness para você fazer à noite, nos momentos que antecedem o seu sono. Essa meditação vai te ajudar a transcender e deixar para trás as experiências que você teve ao longo do dia, sejam elas boas ou ruins, te levando a uma boa noite de sono profundo e reparador. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e depois volta aqui nos comentários para me dizer como foi a sua experiência, tá bom? Então prepara o ambiente, deixa ele bem agradável, escolhe uma postura confortável para você, fique à vontade para fechar os seus olhos e agora é só você seguir a minha voz. Vamos começar desconsiderando todos os sentidos que nos conectam ao mundo exterior. E, gentilmente, direciona toda a sua atenção para dentro, para o seu interior. Percebe como cada sopro de ar é um sopro de vida. O ar que você inspira e expira banha todo o seu corpo, todo o seu ser, toda a sua mente, todo o seu espírito de harmonia e de tranquilidade. Observa os movimentos suaves do seu abdômen. Observa o ritmo da sua respiração. Percebe a expansão das suas costelas a cada inspiração e como o seu corpo relaxa a cada expiração. Sinta-se absorvido pela sua respiração e percebe como todo o seu ser e a sua respiração são um só. O seu corpo respira por si mesmo, de uma forma bem natural e você flui naturalmente com a sua respiração. Percebe como, pouco a pouco, o ar de cada inspiração que você faz inunda cada uma das células do seu corpo, as preenchendo com ânimo, com beleza, tranquilidade e harmonia. Toma consciência que o dia está se encerrando. Não há muito mais o que fazer. Você já se esforçou o suficiente. Você já recebeu as experiências que a vida separou para você hoje. E esse é o momento para se ouvir, se acolher e se proteger. Agora, eu peço que você traga à sua mente os momentos agradáveis do seu dia. Se lembra dos momentos em que você se sentiu orgulhoso de si mesmo, dos momentos em que você esteve conectado com o seu eu superior, dos momentos em que você agiu de forma honesta, íntegra. aqueles momentos em que foi possível perceber os pequenos milagres da vida. se lembra de todos esses momentos em que você se sentiu orgulhoso de si mesmo, Abre um espaço dentro de você e acolhe todos esses momentos com muito carinho. acolhe todas as emoções positivas do dia. Agora, inspira de forma profunda e suave, retendo o ar por alguns instantes. E enquanto você segura o ar, guarda todas essas emoções positivas bem no centro do seu peito. e inspira, liberando um leve e sonoro suspiro. Repete mais uma vez esse exercício, inspirando de forma lenta e profunda, preenchendo completamente os seus pulmões, reunindo as emoções positivas no centro do seu peito e inspirando com um leve e suspiro. Isso! Percebe o efeito dessa inspiração no seu corpo e em todo o seu ser. Percebe o seu estado de relaxamento, sente o seu estado vibracional, Traz agora à sua mente os momentos ou emoções negativas do seu dia. Os momentos em que você não estava em sintonia com o seu eu superior. Talvez aquele momento em que você tenha feito ou dito alguma coisa da qual você não se orgulha. Sem a intenção de se culpar, só para que você possa se compreender e aprender. Separe alguns instantes para que você possa sentir esses momentos intensamente. Agora, abre um espaço dentro de você e acolhe essas experiências e as emoções que elas geraram em você. assim como as sensações que podem ser percebidas pelo seu corpo. Acolhe todas elas. Porque tanto os seus acertos como os seus erros formam quem você é, te ajudam a crescer. Acolhe tudo isso com muito carinho. isso. E agora vamos repetir o mesmo exercício anterior. Inspira de forma lenta e profunda, preenchendo os seus pulmões. Enquanto você retém o ar por alguns instantes, guarda no centro do seu peito todas essas emoções e experiências negativas. E solta o ar liberando um leve e sonoro suspiro. Se libertando dessas emoções e dessas experiências. Isso. Mais uma vez, inspira de forma lenta e profunda, enchendo seus pulmões de vida. Enquanto você retém o ar por alguns instantes, guarda essas emoções e experiências no centro do seu peito. E depois pode mais uma vez soltar o ar liberando um leve e sonoro suspiro. Observa o efeito desse exercício no seu corpo e nas suas emoções. Percebe o seu estado de relaxamento. Percebe o seu espaço interior repleto de tranquilidade. Isso. E agora vamos levar um pouco de atenção e de carinho para o nosso corpo. Direciona a sua atenção para as suas pernas e para os seus pés. Como é que eles se encontram agora no fim do dia? Respira e usa a sua respiração para liberar qualquer tipo de tensão que você possa perceber nessa região. Usa a sua respiração para exercer a sua gratidão às suas pernas e aos seus pés que possibilitam que você possa caminhar pela vida. Isso. Agora atende aos seus braços e às suas mãos. Você consegue perceber algum ponto de tensão neles? Se houver algum, leva a sua respiração até esses pontos para que eles possam relaxar. Usa a sua respiração para enviar gratidão a eles porque graças a eles você pode fazer tantas coisas direciona agora a sua atenção para todos os seus órgãos internos aqueles que te dão a vida verifica no seu tronco se você consegue perceber algum tipo de tensão em alguns dos seus órgãos e leva sua respiração até lá levando relaxamento para eles e envia também o ar repleto de gratidão para os seus órgãos internos pelo trabalho milagroso que os seus órgãos e suas células fazem diariamente para que você possa seguir com vida envia a luz para eles envia a luz amor e gratidão através da sua respiração leva agora a sua atenção para as suas costas para a sua coluna vertebral que te sustenta para todos os músculos ossos tendões e ligamentos das suas costas observa e percebe se existe algum ponto de tensão nessa região observa também os seus ombros e a região cervical onde pode se acumular o peso de emoções mais intensas mais uma vez usa o ar da sua respiração para enviar para todos eles uma mensagem de tranquilidade de relaxamento deixa claro para os seus músculos que eles podem relaxar agora usa sua respiração também para enviar para as suas costas uma mensagem de gratidão por te sustentar por todo esse tempo direciona a sua atenção agora para a sua cabeça observa o seu cérebro o seu intelecto que te permitiu tornar alguns dos seus sonhos de realidade te permitiu se conectar com outras pessoas tomar decisões observa também os seus olhos que te permitem contemplar a beleza da vida e do mundo observa o seu nariz que te permite sentir aromas deliciosos a sua boca que te permite saborear os alimentos a sua voz que permite a sua comunicação e os seus ouvidos que te permitem escutar os sons da vida envia para todos eles através da sua respiração uma mensagem de relaxamento de calma e de tranquilidade permita que relaxem e envia também com a sua respiração uma mensagem de gratidão e para finalizar envia para si mesmo algumas palavras de amor de proteção e de carinho umas palavras que valorizem tudo de bom que você fez ao longo do dia e também algumas palavras de perdão de consolo e apoio pelas coisas que você poderia ter feito de outra maneira mas que você vai poder consertar amanhã usa os próximos minutos para aproveitar sua respiração levando uma mensagem de luz de amor e de proteção a todo o seu ser a cada inspiração e a cada inspiração e a cada inspiração e a cada inspiração o seu ser o seu ser O que é o que é o que é?